Ivete da Silveira, do MDB, é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira e é a primeira suplente do senador Jorginho Melo que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira é natural de Brusque, em Santa Catarina. É a primeira vez que o município terá um representante no Senado. A posse foi na presidência do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.